Saudações a todos, meu nome é Jens Hel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre esta imagem. Temos aqui uma radiografia do joelho direito, nas posições AP e perfil. E a alteração é muito evidente, trata-se dessa volumosa massa que tem componente intraóssio, componente em tecidos moles. No fêmur distal, observe que ela pega toda a metáfise do fêmur. Veja que no perfil há um enorme componente de tecidos moles, essa área mais clara, mas não calcificada. E essa extensa área de esclerose, calcificação, destruição óssea, áreas de calcificação dentro da massa de tecidos moles, áreas de calcificação na medular do osso. Então, isso é um tumor com bastante calcificação, um tumor bem osteogênico. E observa, na margem dessa lesão, você tem aqui a formação dessa rampa formando esse triângulo. Esse aqui é o famoso triângulo de Kodman. Triângulo de Kodman, aqui. O periósteo vai sendo levantado e vai calcificando. Essa calcificação, em particular, ela não é neoprásica, ela não é tumoral. É uma calcificação reacional. À medida que o tumor vai crescendo, ele rompe a cortical, vai elevando o periósteo, e o periósteo vai reagindo, formando um novo osso aí, na tentativa de conter o crescimento desse tumor. É uma tentativa que não dá muito certo, mas forma aí o triângulo de Kodman. Então, nesse caso, temos um volumoso tumor com essa extensa calcificação intraóssia em partes moles. A principal hipótese diagnóstica aqui é osteosarcoma. E, no caso, foi confirmado pela histopatologia um osteosarcoma. Então, neste caso, o objetivo aqui era mostrar um caso típico de osteosarcoma e ali a formação do triângulo de Kodman. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho